Vem ou não? Tá lá? Vá em cima, olha lá. Olha mais, dois de manhã. Aqui é o lado do pai. Tá pronto. Caramba! Olha na mão do pai aqui, olha na mão do pai. Não, são seis aqui. Não, não, não. Aqui, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o que massa da roda. Nossa! Vocês estão vendo que vocês estão vendo? O Nido. O que? Olha o que! O Nido é o melhor que o Nido. Isso é coisa da cabeça. O Nido é o melhor. O Nido é o melhor. O Nido é o melhor. Olha o que! Porra, cara! A gente pegou a nossa visão agora. Com vocês que tem aqui, olha lá. Ahahahahahah Vamos lá para o Itajaí Aqui né? Aqui né? Viu, tu viu? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL